R$ 59,90, colchão Ecoflex Casal, a partir de R$ 51,90 mensais, zero de entrada. Se preferir, comece a pagar só no ano que vem. Lojas MM Mercado Móveis, porque você é fundamental e ponto final. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Quer ter aquele sorriso dos seus sonhos em apenas 72 horas? Com a OdontoSan, isso é possível. A maior rede clínica odontológica do Brasil. Equipe especializada em implantes, lentes de contato dental, próteses fixas, dentaduras. A OdontoSan tem laboratório próprio, aparelhos ortodônticos, tratamento de canal, restaurações. Clareamento é com OdontoSan. Rua Rio Branco 137 em cima do antigo Bob's. Fone 3422 6060. Watts 996998688. OdontoSan. Vem pro Cicrede Poupar. Vem pro Cicrede Ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Cicrede. Concorra um milhão e meio em prêmios. Sorteios semanais, mensais e um grande prêmio de meio milhão. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Cicrede Poupar. Vem pro Cicrede Ganhar. Consulte o regulamento em www.vempopareganhar.com.br. Processo SUSEP. Rapaz, precisa enviar umas encomendas urgente para o Mato Grosso. Então eu tenho a solução pra te indicar. A Andorinha Express. Mas entrega no prazo? Claro. E não só no Mato Grosso. Andorinha Express. Levando seus produtos e sua marca com rapidez, agilidade e segurança. Para o Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Andorinha Express. Em Apucarana, ligue quarenta e três. Três quatro dois dois doze meia três. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tóteis das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. A rede de farmácia saúde tem farmácia popular. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais. Com até noventa por cento de desconto através do programa Farmácia Popular. Mas não se esqueça, leve seu CPF e sua receita. Economize liberdade com a farmácia popular da rede de farmácia saúde. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais. Com até noventa por cento de desconto. Farmácia Popular é na rede de farmácia saúde. O nosso atendimento é a diferença. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas da manhã, bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje. Manhã de segunda-feira, dia quatro de novembro de dois mil e dezenove. Retomando os trabalhos da semana, agora já faz dezoito graus lá fora. A temperatura é em ligeira elevação, céu claramente claro. E tá muito claro que vai ficar bem calor de novo. Daqui a pouco a gente faz a previsão do tempo pra vocês por aqui. Vamos aos destaques de hoje do nosso noticiário. Boletim da Saúde. Hoje, cento e trinta e nove municípios brasileiros terão reforço de mais de mil equipes de saúde. Sete da manhã, bom dia, Andrew Alves. Bom dia, César. Bom dia, Cadu. Bom dia a você, ouvinte, que também nos acompanha pela fanpage da noventa e oito. Sexta mostra fotográfica aborda outubro rosa e novembro azul lá por Arapongas. Usina de reciclagem de Arapongas retira de circulação trezentos e vinte mil quilos de material cortante. Também o decreto que referente à delegacia da mulher que foi assinado para Arapongas. E também detentos que tentaram fugir da cadeia pública da Cidade dos Pássaros. Sétimo agora, bom dia, Cadu. Bom dia, César. Bom dia, Andrew. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, cidade. Daqui a pouco a gente traz as broncas da área policial atendidas nas últimas horas pela equipe do 10º Batalhão aqui de Apucarana. A gente vai estar falando que a nossa prefeitura está criando núcleo especializado em sistemas e aplicativos. E um dos primeiros aplicativos que devem entrar em operação é a Zona Azul. A gente já trouxe essa informação há alguns meses atrás. E agora está ficando tudo preparado para que o aplicativo possa entrar em ação aqui no nosso município. Claro, vamos estar falando de esportes. Lewis Hamilton, ex-campeão da Fórmula 1, com o segundo lugar. Bottas venceu nos Estados Unidos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo derrubou mais um treinador. Pois é, a gente avisou que o Corinthians iria passar vergonha no Rio de Janeiro. E foi. Cara, ele não é mais treinador do Corinthians. Foi a passar a rodada completa da Série A e também da Série B. Sete horas, dois minutos agora, você no Bom Dia Cidade. Com tudo isso e muito mais, você é convidado a participar conosco. Daqui a pouco você vai ouvir também o delegado doutor Marcos falando com a gente sobre os casos da última semana. Os casos resolvidos até a sexta-feira. Aliás, com ótimas resoluções e detalhe importante, né? Presa que estava aí foragida há mais de dez anos em Apucarana por tráfico de drogas, foi presa de novo reconhecida na rua e acabou esquecendo algumas pedrinhas extras de droga dentro do camburão, como se... não, não é meu. Daqui a pouco o delegado vai explicar essa história e como que a polícia civil tem se virado para trabalhar bem contra o crime. Você pode participar conosco pelo quarenta e três nove nove um zero oito trinta e três quinze. Você de Apucarana, você da região norte, noroeste também. Aí pela Duster FM, bom dia, pessoal de Santa Fé. Pessoal que nos acompanha também pela cinta e seis ponto cinco. O Bom Dia Cidade está no ar. Informação. Bom Dia Cidade. Entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Vamos trazer aqui um boletim de saúde agora. Cento e treinta e nove municípios brasileiros terão reforço de mais de mil equipes de saúde. Notícia boa, nacional. É um problema que os municípios enfrentam. É claro que o governo federal também enfrenta esse problema que está resolvendo. Administração de vacinas, entre outros cuidados. Para a contratação desses profissionais, o governo federal, via Ministério da Saúde, irá repassar às secretarias municipais de saúde cerca de quinze milhões de reais ainda este ano. O secretário de Atenção Primária Saúde do Ministério da Saúde, Erno Hartson, explica como a população vai ser beneficiada. A gente vai oferecer mais equipes, mais atendimentos, mais atividades de prevenção e promoção de saúde. E isso vai começar a ter o seu impacto ao longo de dois mil e vinte, melhorando as taxas de cobertura vacinal, reduzindo os cifres ingestantes, controlando melhor as doenças crônicas e fazendo mais atividades ligadas à prevenção de doenças e promoção de saúde. A meta é alcançar cinquenta mil equipes de saúde da família na atenção primária, cobrindo setenta por cento da população brasileira até dois mil e vinte. Uma ótima notícia para a população de todas as regiões do país, Érica. Mas vamos mudar de assunto e falar sobre a retomada do Brasil nas exportações da vacina contra a febre amarela. A partir desse ano, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, continuará atendendo cem por cento da demanda interna do país. E além disso, sua produção vai ser suficiente para fornecer a vacina para outros países. Pois é, Janari, entre dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, houve um surto de febre amarela no Brasil e, por isso, o governo federal suspendeu a venda da vacina para manter toda a sua produção apenas para a população brasileira. Dessa forma, a Fiocruz vai fornecer, entre dois mil e dezenove e dois mil e vinte, vinte e três milhões de doses da vacina para a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o conhecimento e a tecnologia brasileira são importantes para o combate à febre amarela. É muito importante para o Brasil, com uma questão até de solidariedade, principalmente para a Fiocruz, retomar a produção larga escala e exportar a vacina de febre amarela, já que ela é um dos laboratórios do mundo que tem a expertise para a febre amarela. É importante destacar que essa retomada na exportação da vacina teve influência da aprovação da Lei 13.801 deste ano, que determina que os recursos adquiridos com a exportação dessas vacinas voltem exclusivamente para o reinvestimento no Brasil para a produção de vacinas, pesquisas e inovação tecnológica. Sete horas e cinco minutos. Aquela história, né? Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Muita coisa boa está acontecendo e a gente tem que trazer essas informações também para saber que as coisas devem acontecer e estão realmente chegando também lá na ponta. Depende muito de como os municípios buscam isso e estão à frente com seus projetos a pronto aí para atender essas demandas. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Outro problema sério que todos os municípios enfrentam é a quantidade exacerbada de veículos e carros, principalmente. Não tem mais lugar para estacionar. As vias são as mesmas de décadas atrás. A Pucarana tenta se virar com isso. Temos aqui dezenas, podemos dizer, de estacionamentos privados que também não dão conta de aí aconchegar tantos carros pelas ruas. O problema maior é quando o cidadão para um carro, principalmente quando é de fora e não tem como pagar o tal do parquímetro. Não acha o local para colocar o parquímetro, para abastecer o parquímetro e é um desafio também resolver esse problema. Faz de um jeito, não está bom. Faz de outro, também não atende. O que a Pucarana está tentando fazer para isso, Cadu? Pois é, cada vez mais a Prefeitura de Apucarana está buscando dar soluções na área de atendimento aos contribuintes, utilizando aí tecnologias atuais. Para isso foi implantado neste ano o Núcleo de Criação de Sistemas e Aplicativos que funciona dentro do Departamento de Tecnologia e de Informação. Os primeiros programas criados pela equipe são o Portal do Turismo e uma plataforma de aplicação da web. Também já serve funcionamento para atender as necessidades do setor de saúde mental. Entretanto, a equipe já está desenvolvendo aplicativos para outras áreas como relações com a comunidade e para o estacionamento rotativo, a Zona Azul. De acordo com o prefeito Júnior da FEMAC, a ideia de manter o setor próprio de criação de aplicativos e sistema alia a disponibilidade de funcionários capacitados e a necessidade de buscar soluções tecnológicas na área de atendimento. O setor, que possui três funcionários da própria Prefeitura especializados em novas tecnologias, está sendo condenado pelo André Gustavo dos Santos, superintendente do Departamento de Tecnologia e Informação e pós-graduando em desenvolvimento da web. O setor ainda conta com o Cian Carlisto de Alvarenga, mestre de Ciência e Computação e Edmilson do Mara de Zeca e Verona, professor universitário, pós-graduado e mestrando em informática. O prefeito Júnior afirmou que nos próximos anos a relação entre o cidadão e a prefeitura vai mudar de forma significativa. O prefeito afirmou aí que o Portal de Turismo foi o primeiro trabalho desenvolvido pelo setor de criação de sistemas de aplicativos. E agora, em breve, também será utilizado aí o aplicativo para você poder colocar aí créditos no estacionamento rotativo pelo celular. A equipe está trabalhando nesse aplicativo que vai permitir a compra de créditos e pagamento de multas do estacionamento pelo celular, além de enviar informes de vias bloqueadas para melhorar o fluxo do trânsito. Ao estacionar na vaga, o motorista poderá comprar os créditos via aplicativo sem a necessidade de ir até um ponto de venda. A intenção é que todo o sistema seja finalizado no início de dois mil e vinte. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Sete horas e nove minutos agora. Ontem tivemos o Enem realizado em todo o Brasil. Se acompanhou a correria por Arapongas? Viu alguma correria por lá? Como é que foi, André? Sim, sim. Teve um pessoal, né? Passando por lá, muitas pessoas. Foi bacana. Felizmente, aí, tudo certo. Correu tudo bem por lá. Então, foi mais um dia. Próximo domingo, também, teremos a segunda etapa. E esperamos que seja da mesma forma. Chegou a fazer o Enem? Você fez o Enem, não? Ah. Na tua carreira? Ah, sim, sim. Você fez o Enem? Fiz, fiz. Fez o Enem? Lá no passado, sim. Foi tranquilo? Foi, acho que foi em dois mil e treze, alguma coisa assim. Cadu, você trabalhou no Enem algumas vezes já, né? O que você reparou de ontem? O que você percebeu também? Fiz caldo do Enem por quinze anos. Bom, ontem eu acompanhei uma saída, né? A chegada, acompanhei, fui levar minha filha até o Nespa, estava tranquilo. Mas, na saída, eu escutei de candidatos reclamando do tema da redação. Todos estavam bravos com o tema da redação. Aí, eu fiquei me perguntando, eu quando eu fiz o meu Enem também, não sabia qual seria o tema da redação. Isso aí, tranquilo. Só que essa garotada tá passando na cabeça deles, que cai um tema um pouco complicado, eles acham ruim. Eu acho que um tanto quanto diferente do que eles imaginam, sei lá, do que é dado nos cursinhos, né? Pega realmente de surpresa. E a informação é o seguinte, o tema da redação do Enem desse ano realmente pegou todo mundo de surpresa. O tema foi democratização do cinema do Brasil. Fez a moçada entrar em parafuso. Acompanhe. O tema da redação do Enem deste ano pegou todo mundo de surpresa. Os estudantes precisaram argumentar a respeito da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Para ser considerado válido, o texto precisava ter entre sete e trinta linhas e ser coerente com a proposta que é explicada nos textos motivadores dados na própria prova. O professor de redação, Daniel Hamilton, disse que algumas listas de possíveis temas traziam a questão do acesso à cultura, mas não especificamente sobre o cinema. E de acordo com ele, para se dar bem, o candidato precisa ter articulado pelo menos três argumentos, defendendo uma posição clara e que demonstrem seu conhecimento sobre o tema. A palavra-chave mesmo desse tema é o termo democratização, de fato. O candidato vai precisar lembrar de que no nosso país existem ainda algumas regiões em que o acesso a esse tipo de cultura, de elemento cultural, ainda não é tão comum. Embora o artigo 6 da Constituição garanta o direito ao lazer, dentro do lazer se encontra, claro, o acesso a práticas culturais, entre elas o acesso ao cinema. Apesar de surpreender, o tema foi recebido com otimismo por alguns candidatos, como Danilo da Silva Menezes, de 18 anos, que fez a prova no Rio de Janeiro e pretende cursar Educação Física. Até achei fácil o tema. Tenho dicas para acessibilidade, para pessoas de baixa renda. Na redação eu fui bem, na prova já não sei, porque é muito longa, chega a certo ponto que já é mais difícil, o cérebro não responde direito. Já a Camila Gomes, de 23 anos, que pretende fazer o curso de fisioterapia, admite que precisou da ajuda dos textos motivadores. Eu não esperava, achava que ia ser alguma coisa sobre política, fiquei surpresa com o tema, não esperava de verdade, mas já que foi, foi feito. Eles colocam uns textos assim para ajudar a gente, então dá para desenvolver legal. Acho que tinha coisas que eu nem sabia. Além do tema ter sido divulgado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é quem organiza o Enem, uma foto com a página com a proposta de redação foi reproduzida na internet durante a realização do exame. O Ministério da Educação admitiu que a página é verdadeira, mas como ela foi publicada após o início das provas, alega que não há prejuízo ao Enem. A origem e o responsável pela divulgação já estão sendo investigados. Neste primeiro domingo de Enem, além de elaborarem a redação, os mais de cinco milhões de candidatos em todo o Brasil também precisaram responder noventa questões de linguagens e humanidades. No próximo domingo, a prova terá conteúdos de ciências exatas e da natureza. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Sete e treze. Amanhã a gente vai ter informações sobre o Enem e Apocalipse na região, como é que foi realizado. Hoje estão compilando todos esses dados todos pra gente trazer uma avaliação, até pra poder preparar todo mundo, pais e alunos e aqueles que vão fazer o Enem também já para o próximo final de semana. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Sete e treze. Agora estamos aqui na expectativa pra falar com o Carlos N. por Curitiba, que inclusive vai falar sobre esse assunto também. Vamos lá contigo, Ender. Dá uma segurada pra nós aí. Vamos lá, vamos seguindo por aqui no Bom Dia Cidade. Do início de setembro de 2018 a outubro desse ano, a usina de reciclagem de Arapongas retirou de circulação trezentos e vinte mil quilos de material cortante no município. O balanço foi apresentado por Silvano Santos, gerente da usina. Segundo ele, foram cerca de vinte e dois mil quilos por mês, em média. O material recolhido, ele segue agora para São Paulo, sendo que a comercialização, ela resultou numa renda de dezenove mil reais, divididos e repassados para as cooperativas da Zona Sul e também Cidade dos Pássaros. Então, lá por Arapongas. Santos, ele também apresentou um balanço sobre a coleta de lixo reciclável nos últimos três meses no município. Segundo ele, foram mais de noventa e seis mil quilos em agosto, cento e dois mil quilos em setembro e cento e dez mil quilos em outubro, ter fazendo aí um total de trezentos e oito mil e duzentos quilos. E ele salienta a importância também da separação correta do lixo reciclável. E o gerente, ele também já comunicou que nos dias sete e quatorze de dezembro será realizado lá por Arapongas um recolhimento de lixo eletrônico em oito bairros da cidade. Então, essa grande, esse grande recolhimento aí de materiais cortantes por Arapongas e lixo em geral lá na Cidade dos Pássaros. sete horas e quinze minutos. Agora, sete e quinze, a gente vai estar repetindo essas datas, tá? Depois você pode acompanhar também no blog da novento e oito isso certinho porque é interessante, todo mundo pergunta aonde levar, o que fazer e qual é o dia pra gente poder também entregar esses lixos eletrônicos. A Pucarana deve fazer mais um ainda até o final do ano. Arapongas também está promovendo outro, tá? Bom, agora vamos pra Curitiba, ver se é Carlos Henrique que está na ponta da linha com a gente por aqui. Agora, sete horas e quinze minutos, sete e quinze. Daqui a pouquinho você vai acompanhar com a gente, aqui com o delegado Marcos, as informações de como foram as prisões no final de semana aqui em Apucarana, ou melhor, né, na sexta-feira. Vamos lá, sete e quinze agora. sete e dezesseis. Vamos lá pra previsão do tempo, Andrew Alves, é o que restou pra gente nesse momento. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Patrocínio, grife das capas, proteção para o seu celular. Ibiza Cafés Especiais, sabor de café, tradição de família. Sete e dezesseis, vamos lá, Andrew, vamos saber como é que fica o tempo pra esse começo de semana já tá calor lá fora. Nesta segunda-feira, o tempo, ele permanece instável no Paraná. A massa de ar que predomina no estado é aquecida e apresenta elevados índices de umidade. Nessas condições, pancadas de chuva são esperadas ao longo do dia. Essas são mais fortes na metade sul paranaense, próximo à Santa Catarina. E as temperaturas, elas também seguem elevadas com tempo abafado em todas as regiões do estado. De acordo com os meteorologistas, em Apucarana e região, o calor, tempo seco e abafado estão com os dias contados, já que há a previsão de chuva para dias sequenciados nesta e na próxima semana. As nuvens carregadas devem começar a trazer chuva, então, a partir de amanhã, como aponta as principais leituras meteorológicas do estado. O site Climatempo, ele já indica chuva já pra hoje, cerca de oito milímetros. Então, já fique atento aí, caso ocorra, então, essa queda de chuva com pancadas isoladas e localizadas aqui por Apucarana e região. Com tudo isso, a partir de quarta-feira, o calor intenso deve dar uma trégua, visto que a temperatura máxima para esses dias, vários dias e deste da próxima semana, irão ter uma queda significativa. Hoje, em Apucarana, a mínima, que já foi ultrapassada, aponta vinte graus, a máxima deve atingir aí cerca de trinta e cinco graus. Neste momento, faz vinte e dois graus em Arapongas, Santa Fé está com vinte e cinco graus de temperatura neste início de manhã, enquanto em Mauá da Serra, os termômetros indicam vinte graus. Os principais aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro estão operando normalmente. Aqui pelo Paraná também não é diferente, aeroporto de Londrina, Maringá e também o Afonso Pena, em Curitiba, operando normalmente. Sete horas e dezoito minutos agora, a Bisa Cafés Especiais trouxe para Apucarana um novo conceito de cafeteria, tem tudo que você precisa para você ficar bem, para começar e para passar muito bem o seu dia. Bisa Cafés, com foco em cafés especiais, fazendo dela a primeira cafeteria na cidade a comercializar cafés com excelência. Na Bisa você ainda encontra os deliciosos croissants, a tradicional coxinha, pão de queijo e maravilhosos doces e bolos. Bisa Cafés Especiais, atendimento de segunda a sábado, daqui a pouquinho já abre, às oito da manhã, vai até às sete da noite. Aqui na Munhoz da Rocha, mil trezentos e trinta e nove, atrás do Prédio da Onça, Bisa Cafés Especiais. Também parceira nossa aqui no Bom Dia Cidade, na previsão do tempo, nossos parceiros aqui da Grife das Capas, Grife das Capas Premium, com onze lojas na região, três lojas só em Apucarana. Que tal você deixar o seu celular novo, protegido, com equipamentos e acessórios modernos? Passe numa das lojas da Grife das Capas, daqui a pouquinho, já oito da manhã, tá aberto pra você, não clave, não fecha, não fecha pro almoço, não, passe por lá, tranquilamente, três lojas em Apucarana. A loja mais nova é a Grife das Capas Premium, ali na esquina da Osório, com a Najib Dyer. Grife das Capas, vem ser grife você também. Cotação do Mercado Econômico Para saber como é que tá fechando já o mercado asiático, Cadu. Começa falando do principal índice da Bolsa Japonesa, fecha segunda-feira em queda de zero ponto trinta e três por cento. Principal índice da Bolsa Australiana teve alta aí de zero ponto vinte e sete por cento, o principal índice da Bolsa Chinesa fechou a segunda em alta de zero ponto cinquenta e oito por cento. Na Europa, o principal índice da Bolsa Alemã começa a semana em alta de um ponto dezenove por cento, principal índice da Bolsa Britânica alta de zero ponto noventa e nove por cento. E na França, o principal índice da Bolsa começa em alta de um ponto zero quatro por cento. Aqui no Brasil, a expectativa é que o dólar comece o dia valendo três e noventa e nove, fechou a semana passada em queda de zero ponto trinta e cinco por cento. Peso argentino fechou a semana passada em queda de zero ponto quinze por cento, começa a semana valendo seis centavos de real. Euro teve queda de zero ponto dez por cento semana passada e começa a semana valendo quatro e quarenta e cinco. A Bovespa teve alta de zero ponto noventa e um por cento e começa a semana com cento e oito mil cento e noventa e cinco pontos. Os bitcoins tiveram alta de zero ponto vinte e dois por cento e começa a semana valendo nove mil duzentos e vinte e seis dólares. Sete e vinte e um agora, pra quem quer fazer aquela fezinha, tem uma boa, não digo oportunidade, que essa oportunidade tá todo dia, mas tem um motivo ainda bem maior, hein, Andrew? Sim, o motivo são quarenta milhões, né? O concurso de número dois mil duzentos e quatro da Mega Sena pode pagar um prêmio de até quarenta milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio que ocorre hoje, nesta segunda-feira, por conta do feriado de finados que aconteceu no sábado. O sorteio, então, a partir das oito horas da noite, as apostas podem ser realizadas tanto pela internet quanto pelas casas lotéricas até as sete horas da noite, aí, pelo valor mínimo de três reais e cinquenta centavos, que a partir, então, de primeiro de janeiro, passa a ser, então, quatro reais e cinquenta centavos. Agora, sete horas e vinte e um minutos, um breve intervalo, rapidinho, já voltamos com mais informações aqui no Bom Dia Cidade. noventa e oito. Tá dormindo mal por causa do colchão? Então, o feirão de colchões, lojas, NM, Mercado Móveis, chegou na hora certa. Melhore seu sono com a menor parcela do Brasil. E tudo sem entrada. Conjunto Box Casal, a partir de sessenta e dois e noventa mensais. Sem entrada. Colchão solteiro, a partir de cento e noventa e nove e noventa. Travesseiro Altenburg, fibra siliconada. Por dezenove e noventa e nove cada. Se preferir, comece a pagar só no ano que vem. Lojas NM Mercado Móveis, porque você é fundamental e ponto final. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco meia cinco dois. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Rapaz, precisa enviar umas encomendas urgente para o Mato Grosso. Então eu tenho a solução pra te indicar. A Andorinha Express. Mas entrega no prazo? Claro, e não só no Mato Grosso. Andorinha Express. Levando seus produtos e sua marca com rapidez, agilidade e segurança. Para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Andorinha Express. Em Apucarana, ligue quarenta e três. Três quatro dois dois doze meia três. Rádio noventa e oito. Sete e vinte e três, bom dia cidade. Noventa e oito. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você. Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópicos das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Super dica pra você que busca uma alternativa e quer e precisa de uma alternativa aos bancos tradicionais. O Cicred é a oportunidade que você tem de ganhar várias vezes, principalmente aí como associado da cooperativa. Dica que vale ouro pra você. É uma cooperativa de crédito que é uma alternativa aos bancos que você já conhece, às vezes fica assustado. Só pra você ter uma ideia, abrindo uma conta no Cicred, você ganha duas vezes só no começo, tá? O rendimento da aplicação e parte dos resultados da cooperativa. E vai mais além. Você ainda concorre a um milhão e meio de reais em prêmios. Acesse Cicred ponto com ponto BR, clique em localizar uma agência e comece a poupar e ganhar. Cicred, gente que coopera, cresce. A rede de farmácia saúde tem farmácia popular. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais com até noventa por cento de desconto através do programa Farmácia Popular. Mas não se esqueça, leve seu CPF e sua receita. Economize de verdade com a farmácia popular da rede de farmácia saúde. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais com até noventa por cento de desconto. Farmácia Popular é na rede de farmácia saúde. O nosso atendimento é a diferença. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Agora são sete horas e vinte e cinco minutos. Notícia Estadual. Vamos agora para Curitiba com Carlos Zene, direto da capital do estado, com as informações que chamam atenção na manhã desta segunda-feira, as informações relevantes. Inclusive, vamos falar sobre o Enem. Acidentes que aconteceram e, aliás, quantos acidentes graves que aconteceram nesse final de semana, hein, na nossa região. Então, pelas contas que eu fiz, pelo menos dez jovens, jovens que eu digo, pessoas aí, no máximo vinte e quatro anos de idade envolvidas em acidente e alguns deles com morte. As provas do Enem, também a quantidade de faltantes, por menor que tenha sido, chamou atenção também. E a região sul, proporcionalmente, apresentando o maior número de doadores de órgãos do Brasil. E a Pucarana se destacando também no estado do Paraná. Zene, bom dia. Olá, bom dia César Neves, bom dia ao Cadu, ao André, ao Anderson, a toda a equipe de produção e apresentação aí do programa Bom Dia Cidade. Muito bom dia aos ouvintes que nos acompanham através da rádio noventa e oito FM de Apucarana, com transmissão simultânea à rádio Desterro FM de Santa Fé. Agora, dezoito ponto quatro graus aqui em Curitiba e a gente segue essa semana, começamos bem com informações direto da redação da rede AERP de notícias. Quatro pessoas de uma mesma família morreram em um acidente na PR-281 em São João, no sudoeste do Paraná, ontem. A polícia rodoviária estadual acredita que o motorista tenha perdido o controle da direção e bateu contra uma árvore às margens da rodovia. O acidente foi registrado no quilômetro quatro sete nove entre as cidades de São João e São Jorge do Oeste. No veículo estavam dois homens e duas mulheres. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Pato Branco, também no sudoeste do estado. E o primeiro domingo de provas do Enem, dois mil e dezenove, realizado ontem em todo o Brasil, teve um milhão cento e setenta mil faltantes, o que representa cerca de vinte e três por cento do total de cinco milhões e cem candidatos que iriam realizar a prova. No Paraná, quarenta e oito mil e novecentos e oitenta e cinco estudantes faltaram, o que também equivale a vinte e três por cento do total de duzentos e onze mil e trezentos e oito inscritos. No país, de acordo com o Ministério da Educação, o número de faltantes ficou dentro da média dos últimos anos. No ano passado, o primeiro dia de provas teve vinte e quatro vírgula nove por cento de faltantes. A segunda fase do Enem ocorre no próximo domingo, dia dez de novembro. E agora uma ótima notícia, uma notícia para se comemorar. A região sul é a que proporcionalmente apresenta o maior número de doadores de órgãos do Brasil. E o Paraná é o líder em doações para transplante do país. Nos primeiros oito meses deste ano, foram realizados mil cento e quarenta e sete transplantes de órgãos e córneas. De Curitiba, da redação da Rede AERP de Notícias, Carlos Zeni. Muito obrigado, Zeni. Bom trabalho pra vocês aí em Curitiba. A informação chega agora, já que estamos falando aqui sobre o Enem. O ministro da Educação, Abram Weintraub, disse que a suspeita é de que um fiscal tenha tirado a foto da prova do Enem que circulou nas redes sociais ontem domingo. Segundo ele, abre aspas, a gente supõe que essa pessoa pegou a prova de ausentes e tirou foto da página da redação. Eu mesmo tinha divulgado o tema quando ele divulgou as fotos. E agora ele vai ter que responder na justiça. Vamos pegar essa pessoa, vamos atrás dela, afirmou aí o ministro. Ninguém foi alisado, mas houve a tentativa de colocar em cheque a prova do Enem. Mais cedo, o ministro havia afirmado que a suspeita era de que o caso havia ocorrido em Pernambuco. Isso aconteceu ontem. A informação já é de ainda ontem à noite, essa informação direto do ministro aí da Educação. Então, é claro, o cidadão tem que ser realmente averiguado e tem que ser responsabilizado por causa disso, pagar uma multa pesada para largar a mão de ser vagabundo, né? Que acha que colocar em xeque uma história toda por conta de um fake que acaba rolando desse jeito e muita gente disposta realmente a colocar tudo na lama. A USP acabou tirando alguma situação também na redação que falava e tratava, na redação não, tinha na verdade uma questão que tratava Lula como preso político. Tirou também de última hora, tiveram juízo, né? Lula é preso político aonde? Só se foi em Cuba ou se foi na Venezuela, né? Aí é legal, mas no Brasil não vai rolar mesmo, né? Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Ainda falando desses temas e desses fakes que acabam rolando e que as pessoas acabam compartilhando isso e tem muita gente louca pra fazer que isso seja verdade, na verdade não é fato isso que está acontecendo. A questão dos agrotóxicos, por exemplo, debate interessante, debate importante. Muita gente aí, os veganos, aqueles que não consomem carne, aqueles que são de esquerda, enfim, muito mimimi nessa história e a gente tem que deixar bem claro que se não fosse isso, a coisa estaria muito diferente. Não sou eu que vou dizer não. O deputado Kim Kataguiri vai falar sobre esse assunto, sobre um questionamento que ele acabou sendo aí colocado quase que na parede, lá na Câmara Federal. Ele vai falar sobre isso agora, presta atenção no que ele vai dizer sobre o que muita gente pensa sobre isso e o que na verdade é o que está acontecendo sobre esse mimimi desse assunto. Senhor presidente, senhores ministros, queria deixar aqui registrado que não existe um registro de doença causada por consumo de produto cultivado com pesticida dentro das normas legais. Agora, existe registro de morte, de consumo de alimento orgânico por E. coli. E isso precisa ficar bastante claro, porque há pouco, e eu até pedi para que ele ficasse, mas infelizmente teve que ir, o deputado Veras me perguntou, mas Kim, você não é do agro? Por que você defende isso daí? Bom, porque eu me interessei pelo tema, li o livro do Nicolas Vital, e passei a defender desde então, justamente pelo esclarecimento que eu tive em relação ao assunto. Tá, mas se você acha bom assim, então por que você não toma um litro de glifosato? Falei, pelo mesmo motivo que você não toma vacina pafitosa. Você não é boa e eu não sou soja. Então, isso precisa ser levado para o debate público, para que efetivamente as pessoas parem com essa propaganda fácil que se faz em relação aos defensivos agrícolas, aos pesticidas, aos agrotóxicos. O Japão, o ministro da Tereza sabe bem, esteve lá, e acho que deveria estar mais no Japão do que na China, porque volta da China querendo que a gente coma hambúrguer de gafanho, consome sete vezes mais pesticidas e utiliza sete vezes mais em volume de pesticidas do que o Brasil. Os ministros, não sei se os ministros já foram para algum funeral de japonês, mas se você vai, o pessoal olha, mas o outro é tão novinho, só tinha 90 anos. O país com a maior longevidade de IDH do mundo usa sete vezes mais do que a gente utiliza aqui no Brasil. E todos os experimentos, ah não, mas eu defendo o meio ambiente, eu acho que a gente tem que utilizar os orgânicos. Para você produzir orgânico, você precisa desmatar mais, você precisa poluir mais, justamente por desmatar mais, tem menos sequestro de carbono, e o custo é maior. Além de você não ter ganho nutritivo nenhum em relação ao alimento. É basicamente uma grife, é um selo, que você utiliza para pagar mais caro. Então, é bom trazer clareza para o debate público, porque muitas vezes fica parecendo como colocaram aqui, ah não, é o veneno contra quem quer a saúde, ou o satanás contra, o satanás verde quer sair pulverizando o veneno e matar as crianças de câncer, contra as pessoas que são os monopolistas da virtude e estão defendendo a verdade. Não é bem assim, vamos com calma. E não bem é bem assim mesmo, a intenção disso aqui é para você entender que aquilo que se diz não é o que de fato está acontecendo. Pesquise mais, veja mais, e avalie de fato o que é que está acontecendo, e quais são as consequências de cada ato. Há muita coisa no Brasil que é bonito, que é legal, no papel, mas na prática, no mundo, não funciona na realidade aqui fora. Bom dia cidade, o jornal moderno. E bem informado. Agora as crianças estão aprendendo a cultivar, a plantar, e para falar sobre esse assunto, para lidar com o meio ambiente juntamente com o meio do agro. Exatamente sobre isso. O prêmio Agrinho é uma prova disso, por exemplo. Essa semana nós tivemos aqui, no final de semana, a entrega do prêmio Agrinho para cinco apucaranenses que se destacaram a nível estadual. Foram um destaque. E o Agrinho nada mais é do que um prêmio promovido pela IMATER e pelos sindicatos aqui, que fala sobre o agro, o negócio mesmo e o rural. Aqueles que põem a comida em nossa mesa. E as crianças estão atentas a isso. O Mirinho Moisés, que é presidente do Sindicato Rural Patronal, fala com a gente a respeito disso. Mirinho. Sobre o Agrinho, a família relatou que tinha ouvido falar, mas não sabia da grandiosidade que é isso. Esse fator surpresa é importante a todo ano, né Mirinho? Ó, fazem vinte e quatro anos que a existência desse programa, que é o maior programa social do Estado do Paraná, se não do Brasil. O que é esse programa? Esse ano, por exemplo, teve a participação de oitocentos mil crianças, cinquenta mil professores, que é a única que é, a finalidade é interagir a criança urbana com o meio ambiente, somente o meio rural. Então, se esclarecer, os professores se adaptam para transmitir isso às crianças, essa necessidade dessa interação. Então, é muito importante, por esse lado, essa interação. E, como todo ano, nós aqui do sindicato, fazemos homenagem para essas crianças que são premiadas em Curitiba. Nós prestamos, junto com a Secretaria da Educação, aqui, essa homenagem, nós fazemos uma entrega de livro para eles, um kitzinho doado pela Secretaria da Educação, para que as crianças se motivem. São umas coisas simples, mas eu acho que são inesquecíveis para elas. Então, o nosso dever é esse, motivar, transmitir essa ideia de que o meio rural nosso não é esse bandidismo que a imprensa, às vezes, transmite. Então, o nosso objetivo é esse. E, esse ano, mais uma vez, a Pucarana foi realizada com cinco premiações aqui de crianças. Obrigado, Miriam. Dessa forma mesmo. E a gente vai trazer agora também, quem vai falar com a gente, é a menina que ganhou esse prêmio aqui, a Pucarana, ela que foi a melhor, de fato, que está aparecendo e que se destacou bastante mesmo. Se preocupou, foi lá com a família e falou com a gente também. A família é da Nina. A Nina foi a que, foi a vencedora aqui do Prêmio Aguinho, com a sua redação, com a sua forma de ver o mundo, com a sua forma de enxergar como que a coisa acontece. E ela fala com a gente agora, com os seus pais também, os irmãos que estavam recebendo ali também o prêmio, nessa sexta-feira tarde, eu acompanhei com eles lá. A vida, a água. Você lembra de algum trechinho da redação que você escreveu? Não. Imaginou que você iria ganhar? Não. Tinha visto algumas redações, já que havia ganho outros anos? Já. Tinha visto? O que você achou delas? Foi boa. É? Uhum. O que você faz no seu dia a dia, que liga a cidade ao meio ambiente, e protege o meio ambiente, junto com tudo isso? O que você faz na sua casa, no dia a dia, pelo meio ambiente? Eu planto árvores, rego, e mais um monte de coisa. Faz um monte de coisa? Reciclo o lixo também? Reciclo. Tem horta em casa? Tem. É mesmo? Tem. Prepara adubo também, tudo? Preparo. Como é que é o nome da mãe? Roseli Moreira Mendes. Dona Roseli, como é que é essa história? Então, ela tá empolgada, mas tá a pena dela, bem tranquila, é assim mesmo que acontece, nem imaginava que ia conseguir desse jeito, né? É, não foi, nós nem, nunca imaginamos, mesmo porque é agrinha, nós não tínhamos essa dimensão do tamanho do projeto, do tamanho da dimensão, a gente nunca tinha entrado em contar. Então, o que ela, o que ela retratou, o que ela vive é isso, a gente incentiva a reciclagem, incentiva a eles comer produtos orgânicos, de onde vem, então eles têm bastante contato com a natureza. E ela fez uma redação, tipo poesia, assim, as borboletas, as cor, o que ela via, como ela sentia essa, essa natureza, do que ela escreveu na redação, realmente é aquilo que ela retratou, o que ela via no dia a dia. É o que ela vê, é o que ela vê, assim, as borboletas coloridas, ela via as hortas, o desabrochar da cebolinha, o desabrochar das florzinhas, então é o que eles têm contato. Aprendeu a acompanhar tudo isso em casa? Aprendeu que a gente sempre, a gente sempre incentiva. Quantos anos ela tem? Dez. Como é que é o nome do pai? José. O que você achou disso aqui, seu José, da tua filha conseguir fazer isso tudo, graças ao que aprendeu em casa com vocês? É, isso aí é uma benção de Deus, e outra que ela merece, que ela é esforçada, ela esforça bastante, o tempo todo lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, desenhando, então ela vai puxando por aí, né? Vocês sempre apoiaram? Sempre apoiaram, mas ela, mas ela que apoia, ela que tem mais tempo, né? Tem mais tempo de ficar com eles, né? Verdade, é isso mesmo. Obrigado, seu José. E a Nina realmente é uma menina que, espetacular, do jeitinho dela, com a tranquilidade dela, sem ter muita noção do que foi que aconteceu, ou da importância do ato que ela fez. Mas isso é legal, porque naturalmente eles vão aprendendo e vão conquistando os seus espaços e mostrando realmente que estão sabendo sobre a realidade que os cercam, né? E a professora Marli Fernandes fala pra gente como que isso tem conseguido passar, isso tem conseguido ter sido passado aí para os alunos dentro das salas de aula. Terceiro ano, quarto ano e quinto ano, as crianças premiadas foram de Apucarama. A que se deve isso? A que a senhora atribui esse efeito? Acho que é um trabalho organizado, incentivo às escolas dessa participação, trabalhar a visão crítica como nós temos feito e ainda tivemos daí a surpresa de chegar lá em Curitiba e ter mais o prêmio estadual. Então foram cinco prêmios regionais e um prêmio estadual. E a gente vê que as escolas estão correspondendo. A gente vem discutindo currículo desde 2013, 2013, acompanhamos todo o movimento da base nacional como um curricular e essa discussão não fazemos da autarquia para repassar para a escola, mas fazemos junto com os professores. A cada dia a gente traz um grupo de professores de cada ano. Então, isso está claro que o nosso trabalho está lá nas bases, né? O professor consegue fazer essa transposição daquilo que é passado na formação continuada, ele aplica na sala de aula. A gente percebe conversando com a família e que de fato isso reflete lá dentro de casa. Ah, com certeza. As famílias valorizam e acaba sendo uma alegria para todo mundo, né? É um reconhecimento assim do trabalho e a família também fica feliz por estar na rede onde o trabalho está feito com seriedade, com comprometimento, alcançando aí excelentes resultados. Fechando o ano, desafios para 2020, desde vagas até escolas novas e comunidades enormes também que a Pucarana já tem. Então, nós temos, estamos em período de matrícula, fazendo as rematrículas dos nossos alunos e onde também conseguimos atender mais, aí também tem o período para matrículas externas. Já estou sentindo que vamos ter aí uma demanda de vagas do CEMEIS que não vai ser possível atender exatamente no bairro que a família quer. De repente, vamos conseguir atender num outro CEMEIS. devido aos CEMEIS que estão em reforma e devido às três grandes obras que dependemos aí do FNDE e a última pagamento que o FNDE tinha feito tinha sido em novembro do ano passado. O prefeito foi a Brasília várias vezes, também estive lá com o grupo da Undime cobrando isso. Não é um problema só de Apucarana? Não é um problema de Apucarana nem do Paraná, é um problema do Brasil. não houve repasse de dinheiro de verbas federais. Começou agora. Tivemos ano passado pago uma medição e se normalizar esse pagamento das medições então a obra nós vamos conseguir dar continuidade da obra. Precisamos desses três CEMEIS para a gente atender toda a demanda. Quando eu assumi a autarquia, por exemplo, nós tínhamos quase novecentas crianças na lista de espera. Fizemos uma readequação, levamos as crianças de quatro e cinco anos para as escolas e abrimos essas vagas e atendemos essa demanda. A partir daí a gente vem atendendo. Aconteceu nesse ano em alguns CEMEIS a gente não conseguiu atender naquele CEMEIS. Mas a gente atende um que não está de repente tão longe e na verdade a gente consegue atender a demanda do município. Qual seria hoje aproximadamente a demanda desse CEMEIS? Então eu vou fazer esse levantamento eu tenho reunião agora com as diretoras já pedi para elas trazerem essas listas para a gente ver a quantidade e onde vai ser possível atender. Aí para fazer uma reavaliação. Isso. Fazer uma realocação de repente de vagas e tentar atender. se não atender naquele CEMEIS muito próximo à casa mas que seja um que não seja tão distante a gente possa ir atendendo. Sete horas e quarenta e três minutos agora. Sete quarenta e três. Parabéns a Nina parabéns a família dela parabéns a todos que participaram a Autarquia Municipal de Educação também ao Mirim Moisés ao pessoal do sindicato da forma como estão conduzindo isso também e mais uma vez divulgando o Agrinho. E é legal colocar a criançada sempre dentro desse contexto também para que eles aprendam cada vez mais e estejam sabendo de fato o que está acontecendo e ganhando, né? Entendendo o que significa participar e conquistar aí com o seu esforço muito embora com muita sutileza como a própria Nina colocou ela não tem muita noção de que foi o que aconteceu não mas ela sabe da grandeza que é porque é uma menina extremamente inteligente assim como os alunos que estudam com ela e dividiram com ela também esse momento outros quatro de Apucaranda foram cinco premiados em Apucaranda nessa premiação regional e ela pelo estadual Bom Dia Cidade Sete e quarenta e quatro um fato inusitado acabou chamando atenção também nesse final de semana e a gente tem que destacar por aqui porque são parceiros nossos anunciantes do Bom Dia Cidade a rede de supermercados Condor fez o que há um tempo não se fazia no Brasil não me lembro de quando isso aconteceu de uma empresa deixar de anunciar numa grande rede de comunicação por conta de demanda política foi o que o Condor tomou essa decisão o presidente Bolsonaro na semana passada ele foi na sua live também comentou em entrevistas que não entendia porque que empresas que anunciam determinado grupo de comunicação que é contrário que a empresa pensa continuava anunciando por lá e o Condor foi o primeiro a tirar o pé desse acelerador hein Cadu? Pois é a rede de supermercados Condor com lideranças apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro anunciou em nota enviada à imprensa que não vai mais anunciar na Rede Globo a decisão vem depois que a emissora veiculou no Jornal Nacional a reportagem que revelou o depoimento do porteiro do condomínio de Bolsonaro associando de forma indireta o presidente ao homicídio contra a vereadora Marielle Franco do PSOL na nota o Condor afirmou que não irá mais anunciar no jornalismo nacional da emissora em programas como Jornal Nacional Bom Dia Brasil abre aspas entendemos que em vista da franca recuperação econômica do nosso país a emissora não deve ser somente imparcial mas também não deve dar publicidade a notícias sensacionalistas que só servem de especulação e municípios que se opõem ao progresso do nosso Brasil fecha aspas disse a nota o Condor afirmou que apenas mudará quando a emissora carioca de acordo com a nota tomará uma postura mais justa abre aspas essa será a nossa posição até que a emissora assuma uma postura mais justa de acordo com a vontade da maioria da população que elegeu o nosso atual presidente pois na era negra em que vivemos sobre a administração petista a emissora não agia da mesma forma fecha aspas complementa o documento pois é a rede globo que derrubou cola ele pretenimento ou melhor elegeu cola contra o Lula armou tudo aquilo acabou queimando o Lula na naquela largada e depois viu pra onde a população estava queimou o Lula derrubou o cola depois a coisa aconteceu da última feita agora acabou dando publicidade ao fato do porteiro uma coisa que não teria e sabiam já que não ia pra lugar nenhum e não deram o mesmo viés de informação por exemplo quando foi pra desdizer aquela história então é nesse ponto que realmente aí o bicho pega e a população começa a ficar com o pé atrás mas como assim é direito de informar sim mas é direito de informar também quando há o outro lado para ser informado e é o que a emissora acabou não fazendo sete quarenta e seis agora noventa e oito fique por dentro do que está acontecendo hoje curtindo o blog da noventa e oito acesse noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR a notícia na dose certa imagina poder comprar nas lojas lojas MM de onde você estiver através de alguns cliques no celular agora você pode é só baixar o aplicativo lojas MM para ter o menor preço do Brasil na palma da mão baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia e ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra compre e retire o produto na loja novo app lojas MM inovação e facilidade pra você rapaz precisa enviar umas encomendas urgente para o Mato Grosso então eu tenho a solução pra te indicar a Andorinha Express mas entrega no prazo? claro e não só no Mato Grosso Andorinha Express levando seus produtos e sua marca com rapidez agilidade e segurança para o Mato Grosso Mato Grosso do Sul São Paulo e Rio de Janeiro Andorinha Express em Apucarana ligue quarenta e três três quatro dois dois doze meia três usuários do transporte coletivo de Apucarana não use dinheiro utilize o cartão passe fácil é mais rápido fácil e muito mais seguro faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal a loja fica na rua Rio Branco meia cinco dois não perca tempo torne sua viagem mais rápida e segura importante com o cartão passe fácil em caso de perda ou roubo você pode recuperar seus créditos mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete Val transporte de qualidade e presente sempre que você precisa Trinta anos em Apucarana com farmácia vinte e quatro horas manipulação de fórmulas farmácia veterinária farmácia clínica diz que entregas tudo para melhor atender você farmácia saúde trinta anos em Apucarana ferragens e cia ferragens e cia construindo sonhos e a hora certa rodou onze pras oito Bom Dia Cidade construir e reformar tudo em um só lugar ferragens e cia o que você precisa para sua construção do começo ao fim da sua obra ou reforma ferragens e cia tem a sua disposição ferragens e cia materiais de construção materiais brutos acabamentos em geral porcelanatos metais materiais elétricos de várias marcas e modelos ferragens e cia materiais de construção dois endereços em Apucarana na governadora Roberto da Silveira no antigo espaço Multivila com amplo estacionamento e a avenida aviação sete sete dois pertinho do posto em frente do posto ali na aviação ferragens e cia materiais de construção produtos de qualidade entrega rápida e atendimento que você merece você já conhece o Clube Condor o clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar basta acessar clubecondor.com cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas você também pode fazer sua inscrição nos tótex das lojas do Condor depois é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra faça parte do Clube Condor e economize ainda mais atenção você empresário que precisa enviar as suas encomendas urgente pro Mato Grosso nós temos a solução pra te indicar a Andorinha Express com entrega no prazo e não só no Mato Grosso Andorinha Express leva seus produtos sua marca com rapidez agilidade e segurança para Mato Grosso do Sul São Paulo e Rio de Janeiro aqui em Apucarana você conta com Andorinha Express ligue quarenta e três três quatro dois dois doze meia três noventa e oito Bom dia cidade o jornal moderno e bem informado voltando nove para as oito da manhã manda um forte abraço para o pessoal de Arapongas que ontem estiveram no Cinema Uá participando e assistindo a apresentação do curta-metragem Iberê com a nossa querida Thaís e Fernandes beijão Thaís e a toda a família de vocês também a todos os araponguenses que ontem estiveram por lá também foi bacana vê-los acompanhando um projeto legal e é pra Arapongas que a gente vai também falar de cultura falar sobre fotografia Andorinha isso aconteceu a sexta mostra fotográfica outubro rosa e novembro azul em Arapongas o evento ele retrata modelos em tratamento contra o câncer e outros que já venceram a doença o evento ele é uma realização do fotoclube de Arapongas o FOCAR e segue recebendo o público até o dia quinze de novembro Sandra Gasparotti presidente do fotoclube de Arapongas e organizadora do evento ela comenta agora no Bom Dia Cidade sobre a ação o evento ele procura também a conscientização pela necessidade da prevenção do exame precoce mas ele tem um ele traz no bojo um ganho de autoestima de amor próprio é um projeto de muito amor é um projeto onde a gente trabalha com as modelos durante não só para fazer uma sessão fotográfica a gente acaba virando amiga dessas meninas e desses meninos desses nossos modelos porque eles são rostos de esperança também para mostrar que o câncer não é uma sentença de morte ele tem cura eles são provas da vitória são provas dos desafios vencidos e a gente não precisa de desesperar eu sei que é um balde de água fria quando alguém fala puxa na minha família tem alguém com câncer mas não é o fim do mundo talvez o início de uma nova etapa onde você valorize mais a vida e saiba que agarra fé e o amor pela vida faz você vencer qualquer doença não só o câncer eu acho que exatamente esse ponto como você colocou é o ponto principal em mostrar a questão do triunfo das mulheres também dos homens porque não são só as mulheres então fala um pouco sobre a importância desse viés de mostrar o lado triunfante das pessoas sobre o câncer olha gente nesses seis anos que nós temos organizado o outubro rosa novembro azul e todos os laços do câncer nós temos aqui um banner até porque cada mês tem um mês de prevenção e é um laço de uma cor diferente mas aqui nós temos todos os tipos de cânceres e o que a gente percebe é que exatamente esse lado psicológico essa gana pela vida essa vontade de vencer é que faz a grande diferença a fotografia ela ajuda muito no sentido de resgatar a beleza porque a pessoa quando entra num processo de quimioterapia ela sente o cabelo caindo ela sente emagrecendo ela acha que de repente isso tudo é o fim e psicologicamente fica muito abalado e na verdade não a fotografia mostra que a beleza no lenço a beleza nessa nova forma de tratamento de vida de fase é só uma fase e a gente procura fazer com que ela fique mais leve muitas das nossas modelos estão em tratamento os modelos nós temos homens aqui também e a gente tenta amenizar tudo isso a Júlia que é uma das participantes do projeto ela também comenta aqui como foi todo o processo das fotos e tudo mais Olá eu sou a Júlia Caxon tenho 63 anos e tenho câncer de mama foi diagnosticado logo no começo desse ano 2019 e estou em tratamento ainda olha eu fui convidada durante uma sessão de quimioterapia quer dizer eu caí de paraquedas porque eu realmente não tinha a menor noção eu não sei posar eu não sei fazer muitas firulas eu achei que eu ia ser um poste mas foi uma surpresa magnífica foi muito agradável a Sandra uma profissional maravilhosa deixou muito a vontade ela abriu mão da vida dela particular profissional para me acompanhar nesse projeto foi assim uma 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 coisa inexplicável realmente foi muito bom foi muito feliz e eu me diverti muito com os meus cachorros também olha eu acho que esse é um projeto maravilhoso porque a gente queira ou não queira cai num num abismo e isso vem resgatar muito autoestima sete cinquenta e seis obrigado Suzana aqui foi a fotógrafa né o material completo com essas imagens você depois também já está no blog né Andrew isso foi um projeto bem bacana projeto muito bem desenvolvido lá pelo Focar em Arapongas que segue então até o dia quinze de novembro então se você quiser é araponguense ou qualquer pessoa da região que queira acompanhar lá as fotografias é uma ação muito bacana muito bem desenvolvida lá por Arapongas Bom dia cidade notícia policial olha só nós tivemos no final de semana na verdade na sexta-feira o desfecho daquele caso do homicídio que aconteceu duas pessoas acabaram sendo presas outra pessoa foi conduzida também porque estava escondendo o revólver que foi utilizado no crime não é? mas entre um caso e outro a polícia acabou se deparando com uma pessoa que era foragida da justiça havia mais de dez anos e o delegado Marcos fala com a gente inclusive do caso da Maria Helena da Apucaranense que está desaparecida em Santa Catarina e ainda na continuidade das diligências de ontem mesmo durante esse período que a gente estava tentando elucidar o crime de homicídio né? a equipe de setor o setor de furtos e roubos que estava dando apoio né? para efetuar a prisão dos autores do homicídio né? passando por uma rua visualizou né? a Lidiane é uma 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 pessoa que tinha contra ela o mandado de prisão expedido em razão de uma sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico né? cuja condenação ultrapassa onze anos nesse intervalo que a gente conduziu todo mundo para a delegacia né? uma equipe retornou até o local e efetuou a prisão da Lidiane né? conduzindo também para a delegacia de polícia onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão César é interessante que o investigador como nós não estávamos no momento com o policial feminino desconfiou que ela estava se mexendo muito né? dentro da viatura só que como estava escuro nós só cumprimos o mandado e colocamos ela para dentro e assim que ele chegou de manhã ele foi olhar o camburão da viatura e constatou que havia diversas pedras de craque no interior da viatura então também vamos instaurar um inquérito por tráfico de drogas contra a Lidiane né? e provavelmente ela também vai ser iniciada aí pelo crime de tráfico de drogas além do que já responde da condenação que ela já tem de onze anos e três meses mas essa é uma situação totalmente apartada do da da do homicídio é que como a equipe já estava na rua como a gente a polícia civil já estava diligenciando é é é nos bairros da cidade né? visualizou ela não tinha como parar ali no momento retornou e efetuou a sua prisão e hoje de manhã nós fomos até a residência da pessoa para quem o Jean entregou a arma de fogo né? diligenciamos no sentido de localizá-lo só que ele não estava e quando a equipe estava lá recebeu a informação de que ele estaria na delegacia então o momento em que a equipe ele retornou ele disse que veio se apresentar porque estava sendo citado ouvi dizer acho que porque viu também que nós encontramos a arma de fogo na casa dele né? então quando ele estava chegando o investigador já o conduziu até a a a já trouxe aqui para eu poder decidir o que fazer com ele ele estava em situação de flagrante delito e eu autuei em flagrante delito pela prática do crime de porte e posse de arma de fogo de uso restrito uma vez que a arma de fogo era uma arma de fogo com numeração raspada há outros crimes ainda por serem resolvidos aqui por serem fechados que não quer dizer que não estão sendo investigados sim diversos inclusive temos aí uma situação bastante grave que a polícia continua intensificando as investigações que é o caso da Maria Helena né? e como eu já havia falado o Thomas o autor do crime ele já tem contra eles pedido mandar de prisão tanto por Apucarana pela justiça paranaense quanto pela justiça de Santa Catarina já tinha por Santa Catarina anteriormente já tinha por Santa Catarina anteriormente por tentativa de feminicídio onde lá ele esfaqueou né? a atual a convivente dele na época né? e aqui nós já tratamos o caso como feminicídio também né? e também representamos pela sua prisão onde foi expedido foi deferido o pedido e expedido o mandado de prisão com essas parcerias do Paraná com Santa Catarina então a qualquer momento pode ter novidade do caso sim a qualquer momento podemos ter novidade do caso e como eu falei em momento nenhum nós estamos afrouxando as investigações pelo contrário estamos sempre intensificando as investigações pra elucidar de vez o caso da Maria Helena com a prisão do Thomas e a localização do corpo da Maria Helena é o delegado me disse que a polícia civil de Apucarana já trabalha realmente com a hipótese não ele já é procurado por feminicídio sim ele já é acusado de ter matado Maria Helena é isso é tão somente dessa forma ele que se apresente e defende-se dessa acusação mas ele já é procurado por feminicídio uma tentativa de feminicídio em Santa Catarina e feminicídio aqui em Apucarana a polícia militar também deu bem aí na sorte de encontrar alguém Cadu Pois é a polícia militar também tirou de circulação um elemento que estava foragido do centro de reintegração social de Londrina ele foi abordado ali na avenida aviação e contra ele aí tinha esse esse BO né ele foragido a polícia militar puxou então a capivara dele como dizem e aí foi ver que esse cidadão Júlio César Batista Romão ele é foragido lá do centro de reintegração social de Londrina foi caminhado pra décima sétima subdivisão pras providências cabíveis outra bronca que chama a atenção aqui pra gente fazer um resumão simples da polícia militar a gente teve vários casos aí de lesão corporal violência doméstica mas teve um caso que aconteceu essa madrugada rapaz a vítima aí acionou a polícia militar porque alguém estaria tentando entrar no quintal dele isso às duas horas da manhã na avenida Itararé aí a polícia então foi fazer rondas e localizou realmente um elemento que teria pular no quintal e aí ele contou pros policiais que ele tava fugindo de outros dois homens que estavam correndo atrás dele e esses dois homens estariam com outras duas mulheres que teriam roubado um carro durante a madrugada eles estariam fazendo uso de crack e aí teriam roubado esse carro e aí ele tava com as duas mulheres esses dois homens momento em que o carro ficou em baixa velocidade ele pulou do carro e aí os dois homens foram atrás dele pra tentar pegar ele e aí a polícia militar então acabou localizando o veículo na rua Dom Pedro segundo próximo ao numeral sessenta e quatro e no carro estavam então as duas mulheres foi localizado as pedras de crack também ali um pino de cocaína e uma das mulheres disse que é garota de programa e que ela havia pego o carro emprestado de um de seus clientes e que iria devolver o carro daí como ela fez o programa e sobrou dinheiro ela tava indo pra aquela região pra comprar mais droga aí não teve jeito duas mulheres foram parar na delegacia uma de vinte e cinco e outra de trinta e oito anos de idade oito horas e três minutos agora é hora da gente falar de esporte Bom dia cidade notícia do esporte patrocínio Expresso Paloma Excursões e Empório Estamp vamos falar de Fórmula um primeiro Cadu porque o Mengão ontem deu um chocolate mas o Corinthians esperava mais eu acredito bom a gente começa acelerando falando da Fórmula um que tem um novo ex-campeão com o segundo lugar no grande prêmio dos Estados Unidos Lewis Hamilton conquistou mais um título com duas corridas de antecipação Walter Bottas venceu a prova de ontem em Austin mas precisava que seu companheiro de equipe ficasse do nono lugar pra trás Hamilton bem que tentou chegar a décima primeira vitória do ano fez um pit stop a menos e liderou até faltarem três voltas para o fim mas foi superado por Bottas no fim o inglês ainda resistiu a um ataque final de Verstappen que completou o pódio em terceiro com o sexto título Lewis Hamilton ultrapassou o quinta campeão o Ram Manuel Fangio e ficou apenas a uma conquista de igualar o recordista mundial Michael Schumacher depois da corrida o piloto da Mercedes recebeu os parabéns do rival Sebastian Vettel e de outras personalidades que estavam em Austin a Ferrari teve uma corrida decepcionante Vettel abandonou logo no começo com a suspensão quebrada Leclerc foi um distante quarto colocado sem conseguir brigar pelo pódio a Alexander Albon fez boa prova de recuperação após um toque na largada e um pit stop extra pra finalizar em quinto também marcaram pontos da sexta a décima colocações Ricardo da Renault Senza McLaren Norris da McLaren Huckenberg da Renault e o Kvyat da STR a próxima corrida será disputada daqui duas semanas no Brasil no Autódromo de Interlagos será a última a penúltima prova da temporada dois mil e dezenove falar do campeonato brasileiro série B trigésima segunda rodada a gente teve encerramento no último fim de semana no sábado ou melhor na sexta a gente falou dos jogos de sexta sexta Botafogo recebeu Curitiba e foi derrotado por um a zero na Ribeirão Preto Operário e Atlético Gonienses ficaram um a um Cuiabá fez dois a zero pra cima do líder Red Bull Bragantino no sábado Oeste e CRB partaram em três a três Vitória e Figueirense ficaram dois a dois Crisciúme e São Bento ficaram um a um América Mineira e Ponte Preta não saíram do zero zero a zero classificação da série B Bragantino Red Bull Bragantino é o líder sessenta e dois pontos seguido de esporte cinquenta e seis Curitiba é o terceiro cinquenta e dois Atlético Goianiense é o quarto cinquenta e um pontos ganhos lá embaixo na zona de rebaixamento Figueirense trinta e três pontos ganhos é o décimo sétimo Crisciúma é o décimo oitavo trinta e um Vila Nova é o décimo nono trinta e um e o São Bento tem vinte e nove é o último colocado a classificação completa da série B você confere no blog da noventa e oito acessando noventa e oito FM apicarana ponto com ponto BR campeonato brasileiro série A trigésima rodada no sábado Fortaleza e Atlético Mineiro ficaram no dois a dois o Palmeiras suado venceu o Ceará por um a zero Fluminense e Vaz ficaram no zero a zero Chapecoense zero São Paulo três ontem aconteceu que todo mundo previa Flamengo quatro Corinthians um claro foi pouco por tudo que o Flamengo vem jogando e o Flamengo tirou o pé poderia aí ter feito um placar mais elástico mas respeitou a equipe do Corinthians Grêmio fez dois a zero pra cima do Internacional o Atlético Paranaense fez um a zero pra cima do CSA Cruzeiro e Bahia ficaram no um a um Santos fez quatro a um pra cima do Botafogo Sampaoli Céu Bravo disse que o time poderia ter feito mais que o time tem que ser mais intenso o Goiás fez dois a zero pra cima do Havaí na liderança do Campeonato Brasileiro Flamengo tá disparado setenta e um pontos ganhos Palmeiras é o segundo colocado sessenta e três Santos é o terceiro cinquenta e oito São Paulo é o quarto cinquenta e dois Grêmio é o quinto cinquenta Atlético Paranaense é o sexto colocado quarenta e seis pontos ganhos com isso abriu o G7 e o Internacional aparece aí na sétima colocação quarenta e seis pontos ganhos também na zona de rebaixamento Fluminense é o décimo sétimo trinta e um CSA décimo oitavo vinte e nove Chapecoense décima décima nona vinte e um o Havaí último colocado dezessete pontos ganhos claro a classificação completa da série A você também confere acessando o blog da noventa e oito em com a demissão do técnico Fábio Carilha após a derrota para o para o Flamengo o Corinthians já começa a pensar em nomes pra assumir a equipe ou ainda esse ano ou a partir do ano que vem contra o Fortaleza quarta-feira na arena o Diego Coelho vai tá comandando o time ele que é técnico do sub-vinte mas o Corinthians já pensa em Tiago Nunes do Atlético Paranaense é o nome favorito da diretoria pra tentar aí eh fazer o Corinthians jogar bola de novo a partir do ano que vem outro que pode pintar caso não dê certo com o Tiago Nunes pode ser o Silvinho ex-jogador do Corinthians ex-lateral esquerdo de quarenta e cinco anos ele surgiu aí como opção já que ele foi demitido do Lyon a um mês atrás então esses seriam os dois principais nomes no momento pra assumir o Corinthians após a demissão do Carilha ontem depois a derrota pro quatro a um para equipe do Flamengo. Compras em São Paulo é com a Expresso Paloma. Saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira com ônibus semi-leito turismo, serviço de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares. E dia vinte e dois de novembro, a Expresso Paloma leva você e sua família para a Aparecida do Norte. Viagem de bate-volta, incluso lanche no ônibus, café da manhã e sorteio de brindes. Viagem a trabalho ou a passeio é com a Expresso Paloma. O at nove 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 dois cinco zero três zero oito. Atenção, bonezeiros. Economize de verdade lá em fora estampe. Microfibra, a dar todas as cores, três e setenta e oito metro. Preço válido para peça fechada e à vista. Viés micro, preto ou branco, dois e meio de largura, seis e cinquenta ao rolo com cem metros. Preço válido para pagamento à vista. Na Emporio Estampe, você encontra variedade de tecidos e telas para bonés diferenciados. Emporio Estampe, Rua Jornalista José Canela Balte, trinta e um, fone três um meia dois vinte e quatro zero zero. Emporio Estampe. Bom dia, cidade. Oito horas e nove minutos. Nesse momento, você vê o Cadu deixando o estúdio, o computador dele vai explodir em dez segundos. Volta pra cá antes dos dez segundos, Cadu. O Endro, bom trabalho pra você, bom dia. Igualmente, uma ótima semana, início de semana pra todo mundo. Bom trabalho, Cadu. Valeu. Ah, meu Deus, oito horas e nove minutos. Bom, por final, aqui o ouvinte mandou pra nós aqui a respeito da nota do PT sobre a questão aí da era negra que o Condor comentou. Tem nada a ver a era negra com racismo. Vocês são totalmente sem noção da história, impressionante, menos mimimi, gente, e mais trabalho que nós precisamos nesse país. Você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado das seis e cinquenta às oito horas. Curta a noventa e oito web, vinte e quatro horas de rock, pop e